Fala, galerinha! Tudo bem? É, fala lá embaixo, pai. Ah, tá bom. Então, fala, galerinha! Tudo bem? Aqui é o Ilhéu. Você está no canal Fácil Fazer. Hoje nós vamos fazer o desenho do Titio Avô. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva no canal, dá aquele joinha aí no canal e a gente vai fazer um monte de desenho pra vocês. Tá bom? Se você quiser, deixa aí embaixo nos comentários do YouTube. Pai, ainda você não pode o desenho. Ah, mas o desenho já vai entrar, Léo. Então, galerinha, coloque aí embaixo o seu nome e sua cidade que eu quero saber de onde você está falando. Se você colocar o seu nome e sua cidade, eu vou deixar aquele joinha pra vocês aí nos próximos vídeos. Beleza? Então, galera, o desenho está começando. Primeiramente, eu vou fazer o sketch no desenho, que é esse rabisco que você está vendo. E do lado esquerdo, a gente tem a imagem do Titio Avô finalizado. Tá? Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou passar aqui o contorno depois dos rabiscos, né? Vou fazer o contorno de canetinha. E logo no final, eu faço esse desenho colorido pra vocês, pra vocês verem como que ficou o resultado final. Tá bom? Então é isso. Daqui um pouquinho eu volto. Tchau. 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 Se ainda não deu aquele joinha, dá um joinha para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal. Né, Adel? Não vai ter ouvido. Beleza. Se inscreva no canal do YouTube e você vai ajudar a gente bastante. A gente vai fazer um monte de desenho para vocês. Tá bom? Então, galerinha, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! É vídeo! É? Fui! É?